Rússia, Rússia, Rússia Rússia, Rússia, Rússia Rússia, Rússia, Rússia Rússia, Rússia, Rússia O que eu sofri Se eu me adorarei Se eu me adorarei Talvez a interação Ela é mais Com outra a água Eu vou pensar Essa pessoa Se eu me adorarei Mas eu nem me adorarei Eu não me adorarei Eu errei Eu não tenho ninguém Que é o teu amor Ele quer que você Eu só pensei Meu corpo de coração Eu não Eu vou sempre amar O que eu gosto de só Eu me adorarei Eu me adorarei Eu me adorarei Eu me adorarei Eu vou sempre Eu vou sempre Eu vou ser Eu vou sempre Eu sofri Hoje eu quero Já me dourar Cabeça é sua Eu não sou Eu vou sempre Eu vou sempre Eu vou sempre Eu vou sempre É hoje bem, é hoje bem